Olá gente, hoje estou aqui para mais um vídeo e hoje é dia dos namorados, que em alguns países chama-se São Valentim. Este dia é especial porque celebra-se o amor entre casais e namorados e em alguns sítios a amizade. Em Portugal e em Angola, festeja-se no dia de hoje. No Brasil, festeja-se dia 12 de junho. Aqui em casa, desde sempre, festeja-se em família com um jantar. E fiquem aí que eu já volto. Aqui está a minha mesa. Aqui está a minha mesa. Aqui está a minha mesa. Agora chegou a minha parte favorita, a sobremesa. Deixa-me ver o que é que eu vou tirar. Vou tirar uma banana. Que bom. E para terminar o belo brinde em família, o amor que nos une até ao fim das nossas vidas. Sejam felizes, como nós. Apresento-vos a minha mãe. Olá a todos. Eu chamo-me Marta, sou a mãe da Marisa, da Mariana e do Marco. Desde sempre, festejamos o dia de São Valentim em família, porque eu acho importante darmos a conhecer aos nossos filhos, às nossas crianças, o amor que há entre as famílias. Hoje, infelizmente, falta-nos aqui o Marquinho. Ele foi ter com a namorada, já é adulto, tem todo o direito de estar com ela como nós. Pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam como nós, sejam felizes. Tchau, espero que tenham gostado do vídeo. Me inscrevam aqui embaixo, deixem o like e ativem o sininho. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.